Salve galera de Brasília, DF, tamo colando aí em peso hein, porão do rock tá chegando dia 29 do 10, Project 46 colando em peso aí pra atacar aquele foda-se bem dado e destruir uma nega rincha, colem lá que vai ser foda, nós nação zumbi, MC da puta do festival, foda como ele tem esse nome gigantesco, então vamos honrar esse porão do rock, vamos colar na grade que vai ser foda pra caralho. Project 46 na área, dia 29 tomou.